Oi pessoal, gente, a gente tá almoçando aqui e essa comida é uma delícia, gente, bolinho de camarão, ai que delícia, ó, já comecei a comer, então meu prato já tá meio bagunçado E o Ricardo está comendo uma mãozinha amassada, que eu tô amassando aqui pra ele, né, meu amor, uma mãozinha bebezinha E a mãe também tá comendo o mesmo que eu, sushi, bolinho de camarão, bolinho de peixe, frango, yakisoba, batata, maionese Então é isso, gente, e a gente vai sair daqui e vamos passear, tchau, tchau